Fofocantora, o canal da alegria para o povo de Deus, o canal da alegria para o povo de Deus Oi gente, Fofocantora voltando com uma mega estrutura da licença, com tema macieiro, eu vim de maçã verde Alessandro, pra quem não conhece gente, ele é um dos empresários, sócios da gravadora Toda Uma das maiores gravadoras do Brasil, que tem feito belíssimos trabalhos e tem aí juntado, colocado muitos cantores em destaque Alessandro, quantos cantores a Toda hoje vai estar apresentando no Troféu de Ano e Salvação? Hoje são 17 indicações, é um prazer, um privilégio pra gente estar nesse evento, um evento respeitoso E era um sonho a gente, né, estar participando de um evento desse, a gente ficava olhando de longe e hoje a gente tá aqui participando Olha só gente, 17 cantores? 17 indicações 17 indicações, tem cantores que vai ter mais de uma indicação ou não? Eu tenho cantores, música do ano, cantor do ano, a Valesca Maíça, por exemplo Olha só gente, o trabalho da Toda tem sido um diferencial e é por isso que tantos destaques Hoje eu já conversei com vários cantores da gravadora Toda E estamos aqui torcendo, deixa eu perguntar pra você, vamos falar comercialmente falando Porque espiritualmente tem aquela coisa de amizade, o louvor que toca o coração Comercialmente falando, o troféu, o que ele agrega pra gravadora comercialmente falando? Com certeza, ele dá destaque, né, ele acaba sendo pra gente uma... Ele fortalece aquilo que a gente vem trabalhando Então a gente acaba querendo trabalhar, esperando chegar nessa premiação A pergunta que não quer calar, você já tá vivendo de arroba também como os cantores? Ou a roupa é comprada? Não, meu arroba não, eu ainda não Eu deixo os cantores serem famosos e eu gosto de trabalhar sempre nos bastidores Tá bom, obrigada Alessandro, Deus abençoe e sucesso pra toda, sempre Muito obrigado Fazer pego, muito obrigado dele Muito obrigado, bonita Beijo, gente Obrigada